Chamei-me de viola, porra Você tá doente de amor, curando com todo o dor Conceito eu indo agora, chamei-me de viola, porra Chamei-me de viola, porra, chamei-me de viola, porra Chamei-me de viola, porra Você quebra-lhe de 70 anos, linda, mas que tá desfobriando Poder a minha esperança agora, chamei-me de viola, porra 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 Chamei-me de viola 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri